e começando mais um vídeo o dia hoje tá maravilhoso dando uma chuva da boa na paraíba um abraço para bingo metais e solona pb um abraço aí também para chicão no rio de janeiro muito obrigado por assistir a gente e um abraço para todos que assistem joão da bagaceira e sua turma beleza que deus abençoe cada um de vocês de coração né enche o coração de cada um de alegria vou tentar cantar uma música aqui agora mais ou menos assim ó ela tem namorado mas quer ficar aqui do meu lado o cara nem sonha que ela vem me ver atrás de prazer a raiva e o estresse comigo ela desce imagina se ele descobre a marquinha que eu deixei no seu cangote imagina se ele soubesse que sou eu que tô tirando o seu estresse imagina se ele descobre a marquinha que eu deixei no seu cangote eita ela tem que eu deixei no seu cangote e se ele descobre a marquinha que eu deixei no seu cangote imagina se ele soubesse que sou eu que tô tirando o seu estresse imagina se ele descobre a marquinha que eu deixei no seu cangote imagina se ele soubesse que sou eu que tô tirando o seu estresse imagina se ele descobre a marquinha que que eu deixei no seu cangote eu deixei no seu cangote e aí eu não agradeço bom demais tá bom bom mesmo a música tá dá pra ouvir dá dá pra ouvir e essa daqui ó não é assim que a gente faz quando se desfaz do grande amor não pense que chorar faz jeito de arrancar do peito essa dor não pense que chorar faz jeito de arrancar do peito essa dor que Deus abençoe a todos muito obrigado 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 obrigado